O campeão inglês tinha sido o campeão inglês que tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. O campeão inglês tinha sido o campeão inglês, o campeão inglês tinha sido o campeão inglês. a e aí a antes tentava ali combinar para agora com o chalton já está a poita ali no meio e centro mas primeiro e há muitos compasses um estilo de jogo bem diferente uma repassada no espaço que o jogador agora dispõe para poder correr ali pelo seu fulano que é o Bobby Chalton depois ali a colocar para o meio a bola a ser assegida mas se for em águas não lhe concentra um adversário Inglaterra já na resposta a bola passar várias vezes para os pés de de Chalton agora aponta centro e tenta todo o primeiro gol da partida logo aos 5 minutos a pressionista era do Chattel tentou primeiro a resposta para a intersecção depois um desvio e se sinto também de muito perigo a bola ainda a ser trocada de cabeça por águas na área inglesa mas a bola a ser também mais uma vez rechaçada Portugal a não se intimidar frente a Portugal a sentir atividade nesse aspecto Tendo isso Portugal a conseguir passar com alguma facilidade para ações ofensivas mas mais endossada endossada tentava ali uma excelente tabulinha de Eusébio ao serviço do acesso nacional é sempre bom é sempre um bom recordá-lo Josébio com 19 anos na altura já tinha estaria no Luxemburgo na tal derrota humilhante por 4-2 não deixaria de deixar os seus créditos por mãos alheias e marcaria uma tarde inspirada e viria a constituir um merguloso adversário que tem agora Lino Portugal forte-se e Hilário depois no meio-campo Péritos jogaram como médio-direito Lúcio no meio da defesa e Vicente no lado esquerdo da intermédia agora o pointer tem que atrasar na devolução agora há muito agora o centro onde Portugal está a fazer aquilo que compete isto é para pôr a excepcionalidade a velocidade do seu adversário aqui está Costa para ir muito bem aí a levantar e Costa para a defender ela ainda não pode ser os ingleses para ir para o lado que deixa para a coluna um bocado demora bastante mas depois aguentar também a carga do de Bobbins nem agora resolve interromper e para a inglesa já tentar chegar à baliza de Costa Pereira uma ação inglesa a partir já para uma ação de ataque que vai ter início de fazer algum tampão ali na zona central e evitar que a equipa inglesa chegue tantas vezes a baliza de Costa Pereira como que no efeito na primeira parte por um remato mas sem perigo nesta segunda parte dos ingleses com alguma insistência embora como de geral a baliza de Costa Pereira não tenha servido tantos dos problemas agora a questão é segunda 2-0 vence a Inglaterra segue Costa Pereira muito bem antecipa-se e lá estava a spring até o pôr-se com segurança veja a formação inglesa point-médio de pointer e bola de nuvem em Robson que está em todas e o Robert Robson agora mais de bola perante a tentativa débil de Iau para tentar opor-se mas bem ali no lado esquerdo da sua defensiva e depois partindo para o contra-ataque atenção com a Inglaterra num jogo para o campeonato todo o mundo mas vem confirmar a boa exibição do setor atacante absolutamente incrível este final de Portugal numa altura em que já se notava algum cansaço por parte de alguns dos seus elementos de volta aqui uma soma de energia na parte final e são os postos que salvam o guarda-retes springa até aqui agora também a Inglaterra a falhar uma... e o final...